O Vampetta, só pra não deixar o ouvinte sem resposta, esse último perguntou, não jogando o Jadson, quem é que você escalaria? O Marquinhos Gabriel, eu. O Marquinhos Gabriel. Não, perguntou que eu, não jogando o Jadson, eu escalaria o Marquinhos Gabriel. Não pode, Pedrinho. O Camacho, o Camacho. Mas o Marquinhos está no próximo, ele está no próximo. O menino do Vampetta, não é isso? É, no próximo ele volta, o Marquinhos Gabriel, aí a dúvida, eu acho que vai o Giovanni Augusto. Tá bom, eu acho que vai. Tá bom, eu acho que vai.